Estamos na Priscila Magazine, aqui no ASEV na TV, departamento masculino, sempre com muitas novidades pra você. Camisetas, várias cores e vários modelos com preços especiais a partir de R$ 41,90 as camisetas. Tem camiseta Gola Polo também a partir de R$ 41,80, várias cores. Pra você torcer pelo Brasil, camiseta Polo do Brasil, linda, linda, com preço especial. Tem chinelo do Brasil também, as bermudas em jeans, calças jeans com preços especiais. Destaque para o conjunto de meias esportivas, também com preço imbatível, só R$ 21,90 as meias da Rebook. Olha só que bacana, cueca boxer, também com preço especial, conjunto de lenços também pra você, com preços bem bacanas a partir de R$ 24,80. Destaque da semana, as camisas aqui, camisas masculinas, várias cores, vários modelos com detalhes diferentes na gola e também no punho. Tudo isso e muito mais te esperando aqui no Departamento Masculino da Priscila Magazine. Modo Outono Inverno, também com muitos preços especiais pra você aqui na Priscila Magazine, no Departamento Infantil. Conjuntinho feminino a partir de R$ 71,90. Este aqui, R$ 65,80, várias cores e vários modelos. Tem as blusinhas também, meia estação pra menina e pro menino a partir de R$ 21,90. Conjunto masculino, blusa e calça por apenas R$ 111,90. Outro conjunto aqui por R$ 78,90, mais um conjunto em moletom, este da Galinha Pintadinha, com preço pra lá de especial. Agora, uma dica bastante bacana aqui do Departamento Infantil, esta arara aqui com os macacões. Bebezinho novinho em casa é uma delícia, não é? Com estes preços aqui da Priscila, fica melhor ainda macacões a partir de R$ 16,90. Esta vem pra cá. Departamento feminino aqui da Priscila Magazine, falando de um assunto que toda mulher gosta, não é? Bolsas, várias cores, vários modelos a partir de R$ 40,00. E também a moda outono e inverno chegou no Departamento Feminino aqui da Priscila. Jaquetas em couro a partir de R$ 159,80, várias cores e vários modelos. Por falar em novidade, calça feminina Fly. Tem a colorida a partir de R$ 93,90 e tem Fly Jeans também aqui no Departamento Feminino da Priscila Magazine. Blusa da nova estação a partir de R$ 54,90. Ciganinha a partir de R$ 41,00. Tudo isso e muito mais do Departamento Feminino aqui da Priscila Magazine. E pra finalizar as dicas da semana aqui na Priscila Magazine, eu falo do cartão Fidelidade Priscila Magazine. O jeito totalmente fácil de comprar e ganhar vantagens. Facilidade na hora da compra, descontos diferenciados, promoções especiais, adesão totalmente grátis, hein? Sem anuidade ou qualquer onus. Quanto mais você usa, mais você ganha. Este é o Cartão Fidelidade Priscila Magazine, te esperando na Avenida 31 de Março.